e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC e no vídeo de hoje eu vou ensinar como que a pintura digital ela ajuda a fazer tratamentos de pele, de foto, de fotografia então vou mostrar como que a gente faz isso porém antes eu reforço aqui o convite para você conhecer nossos cursos online nossos EADs, todos certificados e também nossos cursos presenciais então você fará cursos online, terá um tutor para te explicar você vai ter um portfólio no fim do curso e um certificado bem como aqui nos cursos presenciais e os workshops já estamos com um workshop de fotografia criativa aberto várias turmas e você vai aprendendo ele como que com poucos recursos e pouco investimento você faz uma foto profissional aqui você tem um vídeo que explica sobre o EAD, o treinamento online e aqui embaixo fala sobre a escola presencial para os cursos presenciais acessando os cursos você verá a grade de investimento todos em valor acessível entrando aqui no workshop você verá um vídeo também falando que tipo de efeito você vai aprender, o que você vai ver nesse workshop e tudo mais e você também pode contratar a turma da STEC do Grupo Oceanos para fazer seu ensaio fotográfico profissional então são várias formas aqui de você dinamitar a sua carreira então vamos agora ao vídeo de hoje é muito difícil você achar no YouTube uma foto legal de pessoas com problemas de pele porque ou as fotos vêm bonitas, você coloca tipo girl, woman, menina, mulher, homem e tal vem tudo com a pele já certinha ou se você colocar problemas de pele, vem aqueles problemas horríveis realmente aqueles problemas médicos que é uma doença forte aí não tem nem como fazer uma edição assim do dia a dia uma coisa mais, tem como editar aquelas fotos mas é para uma coisa mais, como eu diria, restrita mais específica aqui é já para fotos do dia a dia são pessoas que você pode fotografar no seu job realmente precise de pequenos ajustes aqui tem por exemplo a Miley Cyrus não é uma foto em alta resolução 100% da foto é só isso mas já serve para mostrar esse efeito se você tiver uma foto em RAW uma resolução melhor, lembrando que agora o Photoshop abre arquivo RAW antigamente era só o Lightroom, RAW, formato cru da imagem então a gente aprende que tem várias formas de você corrigir a pele você pode usar aqui o Band-Aid clicando só que conforme você vai clicando com o Band-Aid se a pele está muito ruim ele vai ficando manchado também o próprio Band-Aid vai manchando então tem outras formas, carimbo e tudo mais é desfocar esse aqui, que vai tentar desfocar mas também não vai ficar legal vai ficar com aquela pele meio Barbie enfim, você tem que fazer aos pouquinhos vem aqui e faz, vem aqui e faz mas não fica bom uma coisa que eu faço é já que eu sou ilustrador e eu faço pinturas digitais pinturas digitais arrumando o plural aqui, a concordância eu uso essa técnica para melhorar a pele em algumas fotos como que eu faço? tudo da mesma forma que eu ensinei vocês a fazerem pinturas digitais olhem a playlist de Photoshop lá os primeiros vídeos que tem técnica de desenhar cabelo técnica de pintura e tudo mais então eu crio uma camada nova pego o pincel deixo um tamanho relativamente médio agora é o seguinte na camada nova você vai segurar o Alt para pegar o conta-gotas clicou, solta e pinta segura o Alt pega, solta e pinta você vai fazer isso porque que você tem que ficar segura o Alt pega, clica com o da direita solta e pinta segura o Alt clica com o da direita solta e vai pintando com o da direita clicado para você pegar tons de cor próximos para respeitar o que? o sombreamento e a luz se você por exemplo pegar só esse tom e sair pintando você está mudando a cor da foto então essa é uma técnica que eu faço que eu venho fazer aqui não demora tanto fazer aqui de qualquer jeito meio rapidinho só para vocês verem eu estou pintando aqui em cima da foto para dar uma melhorada antes de pintar você pode sim pegar o Band-Aid e fazer alguns ajustes mas assim tirar algumas espinhas algumas arques então tecnicamente o que você vai fazer inclusive para quem tem pele oleosa é bom também que você tira um pouco a rugacidade da pele se for detalhes menores aí você vai diminuir o tamanho do pincel por exemplo o nariz posso diminuir um pouquinho aqui o tamanho do pincel para pintar melhor as nuances os tons e as cores vocês já vão entender o que eu vou fazer com tudo isso calma relaxa eu sei que está meio estranho o resultado está todo manchado mas vocês já vão entender a mágica da questão se você viu os vídeos de pintura digital você já tem lá um spoiler você já deve imaginar qual é o recurso que eu vou usar na sequência então beleza estou pintando aqui isso é lógico que eu faço de uma forma bem detalhada dando zoom na foto uma imagem em alta resolução e tudo mais então vamos lá pintando aí você pode até tirar o olhinho aqui para ver se tem muitas áreas que ainda não estão tão pintadas e aqui você vem segurando o alt pegando a cor e vai unificando essas áreas aqui você está pintando a skin na realidade eu vou fazer o que com isso eu estou pintando uma pele por cima da pele original porque essa pele que eu estou pintando ela vai ficar mais lisa e vai esconder as manchas da pele de baixo é como se fosse uma maquiagem o Lightroom ele tem uma ferramenta meio que faz isso que eu já mostrei então beleza os grandes problemas da pele tem um pouco aqui no queixo também que a gente pode arrumar desculpem os fãs da Miley Cyrus que achavam que ela tinha uma pele perfeita mas as fotos é muita edição e maquiagem todo mundo ninguém é perfeito todo mundo faz nas fotos isso não tira a beleza da pessoa nem nada todo mundo é assim então beleza estou aqui pintando acho que está bom por enquanto pelo menos para demonstração aqui um pouquinho aqui nessa parte do nariz então sempre pegando uma cor próxima aqui já peguei muito forte e pintando beleza fiz isso vem a grande questão tenho aqui está quase que o rosto dela agora eu venho filtro blur que é desfoque gaussian blur desfoque gaussiano eu vou olha que legal já está dando para perceber eu vou deixar mais ou menos dependendo quando a foto é menor você deixa menos o raio menor o raio quando é maior eu vou deixar raio 12 por aí 13 talvez raio 13 beleza aí vocês podem ver que tem aqui o rosto todo desenhado em pintura digital embaçado o que eu vou fazer agora pegar uma borracha e apagar algumas regiões em que ficou muito dentro e pego aqui tiro um pouco aqui da sobrancelha para não ficar tão desfocado cuidado para não revelar a textura da pele tem que ser um pincel bem fino que siga certinho a sobrancelha para não ficar rugoso aqui em volta que você está revelando a pele e aí você pode até aplicar uma opacidade para não ficar também tão pele de boneca e tudo mais então beleza fazendo essa pintura digital olha o antes e o depois como que você deu uma boa melhorada na pele pintando-a por cima lógico que você vai ter que fazer isso com mais detalhe é tirar com aqui o band-aid aqui da camada original algumas partes eu posso até tirar meio exagerado agora porque ele vai manchar mas a pintura digital ela vai cobrir então ela vai ficar em cima então não vai ver a nuance daí eu posso arrumar mais algumas partes porque a pintura está cobrindo e aqui os dentes dela já estão claros mas uma uma dica um segredo que eu uso para clarear dente é pegar o pincel de sobreposição de cor na imagem deixar o tamanho dele pequeno se ela estivesse com os dentes amarelados eu seguraria o alt para pegar um tom mais claro do dente e depois eu iria pintando aqui em cima do dente para deixar ele branquinho e isso apaga o amarelado do dente só cuidado também para não ficar muito artificial porque o dente como ele é branco ele reflete um pouco o batom um pouco da pele mas é só um truque aqui a mais cuidado para não pintar fora senão você vai tirar a cor do batom mas aqui você dá uma clareada e depois aqui você pode fazer uma opacidade para deixar mais suave o efeito para não ficar tão pele de Barbie lógico que você vai ter que pintar as luzes e tudo mais mas já deu um bom retorno você vai pegar também a borracha e apagar a região que está saindo aqui do rosto que está invadindo o cabelo senão parece que a pele está brilhando parece que ela está refletindo muita luz fica igual o filme enrolados e beleza está aqui gente nosso antes e depois como que a pintura digital ajuda a dar uma recuperada na pele você repinta a pele por cima eu inclusive uso esse recurso quando as vezes a iluminação aterrada gera muita sombra que eu não queria eu pinto a pele com uma cor que seria ela sem sombra para dar uma esmaecida na própria sombra da pele então essa é a vantagem de você saber fazer pintura digital para retoque de fotos e de imagens vocês podem ver que embora essa foto esteja em baixa resolução o resultado vai ficar bem agradável se você não ficar vendo antes e depois você nem percebe que teve essa manipulação e aí você ainda consegue controlar aqui a opacidade mas olha só como vai dando uma rejuvenescida na pele lógico que você vai fazer com pincéis menores você vai pegar um pincel menor aqui para fazer o mais escuro aqui para essa parte aqui para essa região e depois você desfoca tudo com o filtro desfoque desfoque gaussiano filter blur gaussian blur então é isso aí turma essa é a dica de hoje como que você usa a pintura digital para arrumar depois você pode fazer um ctrl e para mesclar as duas camadas e tudo mais espero que essa dica tenha sido útil interessante muitas pessoas me perguntam como corrigir pele esse é um dos vários vídeos que a gente tem aqui no canal sobre isso já mostrei várias ferramentas que fazem isso ou você desfoca a foto inteira você pode também pegar a foto duplicar filtro desfoque blur gaussian blur nem precisa pintar você desfoca inteira e depois você arruma aqui a opacidade e vai apagando as regiões aqui que não são pele aqui ó fazer assim de qualquer jeito até também cuidado para não ficar uma pele meio Barbie estou fazendo de qualquer jeito é meio que aquele efeito dream glamour olha a diferença é que aqui já estava com a pele arrumada mas olha como já dá uma estoura um pouco a luz aqui embaixo e também está um aspecto bonito interessante parece uma coisa meio sonho uma coisa chique está bem iluminada um haiku que eu já falei no canal e aí no final você tem o que na realidade você tem aqui uma máscara desfocada ou você pinta eu gosto mais de pintar porque eu vou controlando manualmente ou você pega a foto duplica desfoca tudo depois você vai apagando ou cria uma máscara aqui e daí você vai pintando de preto a parte que você quer ocultar a branca que você quer revelar e tudo mais então é isso aí turma espero que esse vídeo tenha sido interessante a gente pede como sempre aquela ajuda e contribuição ao canal deixando seu like curtindo o vídeo nos seguindo compartilhando interagindo nas redes sociais afinal sua ajuda e participação é essencialmente importante para nós qualquer dúvida sugestão deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos e não deixe de acessar aqui stackad.com.br e clicar aqui para ver toda a grade tudo que você vai aprender nos cursos tem várias coisas bem legais mesmo para vocês todos os certificados inclusive o workshop tem certificado e todos com portfólio para você bombar aí o seu currículo deixar o seu futuro profissional bem engajado então é isso aí muito obrigado a todos por tudo esse já é presencial stackad.com.br aqui eu me despeço até a próxima e eu fui tchau tchau e pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal se inscrevendo curtindo o vídeo e deixando seu like procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara canal destec o canal mais diversificado da internet e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL